Fala, galera! Olha só, essa aqui é uma aula que vai exigir muita atenção, viu? Muita atenção. É uma aula importante, um assunto que é cobrado. Não é difícil, mas exige atenção, só para a gente não confundir uma coisa com a outra, tá bom? Imprescindível ter assistido ao vídeo anterior, força sobre fio. O que a gente aprendeu no vídeo anterior? Que se um fio estiver imerso em um campo magnético, ele fica sujeito a uma força, não é verdade? Bem, olha o que nós temos aqui. Eu tenho um fio do lado do outro. O fio A, eu fiz ele de roxinho e no fio B tem uma corrente laranjinha. Nos dois fios tem corrente, só que corrente cria campo magnético, não cria, galera? Então presta atenção. O campo magnético do fio A aparece em volta do fio A. Então, o fio B está imerso em um campo. E o que a gente aprendeu no vídeo anterior foi, fio imerso em campo fica sujeito a uma força. Então, voltando, o fio B está imerso no campo magnético produzido pelo fio A. Então, ele estará sujeito a uma força. Só que o contrário também é verdade. Se no fio B tem uma corrente, o fio B vai criar um campo em volta dele. Aí o fio A está submetido ao campo magnético do fio B. E aí o fio A está imerso em um campo. Fio imerso em campo fica sujeito a uma força. Então, aqui nós vamos ter força nos dois fios. Por isso que a gente fala que é força entre fios. Como é que a gente pensa nisso? Vamos lá. Para facilitar, eu vou fazer os campos na mesma cor da corrente, para você não confundir. Então, no fio A eu fiz a corrente de roxo. Então, eu vou desenhar o campo magnético do fio A de roxo e o campo magnético do fio B de laranja. Combinado? Vamos lá. Como é que eu faço o campo magnético do fio A? Dedão junto com a corrente. Beleza? E os outros dedos me mostram que à direita do fio A o campo está entrando. À esquerda ele está saindo, à direita ele está entrando. Em qualquer lugar à direita do fio A o campo está entrando, a qualquer lugar à esquerda do fio A o campo está saindo. Então, vamos desenhar? Aqui, olha. À esquerda do fio A, nós temos um campo saindo. Esse daqui, de roxinho, como nós combinamos, é o campo do fio A. À direita do fio A, nós temos um campo entrando. De roxinho é o campo do fio A. Só que tem um detalhe. O campo de um fio, ele existe em todos os lugares em volta do fio. Ele não acaba nem aqui e nem aqui. Ele vai ficando cada vez mais fraco, mas ele não acaba. Isso quer dizer que o campo do fio A não acaba aqui no fio B. O campo do fio A continua para cá, olha. Inclusive, o campo do fio A existe após o fio B. Então, isso tudo de roxinho é o campo do fio B. O campo do fio A. Só tem um detalhe. O campo que um fio cria, o campo que um fio cria, é um campo magnético ao redor do fio. Dentro do próprio fio não existe o seu campo magnético. Então, o fio A cria campo em volta dele. Onde está o fio A, não existe o campo do próprio fio A. Combinado? Tem que ficar atento a isso. Beleza. Agora, vamos desenhar o campo magnético do fio B. É a mesma coisa. Eu vou colocar o dedão junto com a corrente. Do lado direito, o campo entra. Do lado esquerdo, o campo sai. Ou seja, em qualquer lugar a direita do fio B, o campo entra, olha. Então, o campo, esse aqui é o campo do B. Está entrando, certo? E em qualquer lugar à esquerda do fio B, o campo está saindo. Então, aqui o campo está saindo. Saindo é bolotinho, não é, gente? Saindo, saindo. Esse de laranjinha é o campo do fio B. Vou repetir aquele detalhe. O campo do fio B não acaba onde está o fio A. Ele continua, inclusive ultrapassa. O campo de qualquer fio existe em todos os lugares em volta do fio. Então, aqui, exatamente aqui onde está o fio A, existe um campo criado por B. Olha lá, à esquerda do fio B, o campo é para fora. Então, existe aqui um campo magnético para fora. Esse campo continua para cá, olha. Estamos entendendo? Aqui existe um campo para fora. Esse laranjinha é o campo do fio B. Bem, agora com muita atenção, o que nós vamos fazer? Escolha um dos fios, por exemplo, o fio B. O que está acontecendo no fio B? Dentro do fio B, nós temos cargas positivas movendo para cima. Lembre-se, corrente elétrica é convencional. Então, movimento de cargas positivas. Então, aqui dentro, eu tenho cargas positivas. Vou desenhar algumas aqui, olha. Mas são várias, né? Cargas positivas. Elas estão se movendo para cima. Elas estão se movendo no sentido da corrente elétrica. O que vai acontecer com essas cargas? Dentro do fio B, não existe o campo magnético do próprio fio B. No lugar onde o fio B está, só existe o campo magnético criado pelo fio A. Então, o fio A cria um campo em volta dele e esse campo vai chegar aqui onde está o fio B. Então, dentro do fio B, eu tenho cargas movendo para cima, dedão junto com a velocidade. Aqui onde está o fio B, o único campo que existe é o campo do fio A, que é o roxinho, que aponta para dentro. E como a corrente é feita de cargas positivas, eu vou dar o tapa com a palma da mão. Então, em todas essas cargas vai aparecer uma força para a esquerda. Uma força magnética para a esquerda. Essa força, gente, é a força que o fio A exerce no fio B. É uma força de origem magnética e é a força que o fio A exerce no fio B. Se eu quiser saber onde e como atua a força que o fio B faz no fio A, eu tenho duas opções. Eu posso refazer tudo o que eu fiz, só que invertendo os fios. Ou o jeito mais fácil é lembrar da terceira lei de Newton. Se o fio A exerce força no fio B, o que o fio B faz? Reage e devolve a força no fio A. Essas forças constituem um par de ação-reação e elas vão ter sempre módulos iguais e sentidos opostos. Então, esse é disparar do jeito mais fácil. Você pode confiar nisso piamente. Se o fio A puxa o fio B para a esquerda, o que o fio B vai fazer? O fio B faz uma força no fio A para a direita. Com toda certeza. Agora, o que a gente pode fazer, como a gente está treinando, como a gente está aprendendo, é verificar. Como que a gente verifica? Vamos lá. Olha a situação do fio B. Desculpa, situação do fio A. Qual que é a situação do fio A? Existem aqui cargas positivas. Não é? Eu vou desenhar duas aqui. Mas existem várias cargas positivas que estão se movendo para cima, acompanhando o fluxo da corrente elétrica. E onde essas cargas se movem, que é dentro do fio, o fio A está submerso no campo magnético criado pelo fio B. Aqui onde o fio A está, só existe o campo magnético do fio B. Então, o que é que nós vamos fazer? Eu vou colocar o dedão junto com a velocidade, essas cargas estão se movendo para cima. Aqui onde está o fio A, existe o campo magnético de B, que é para fora, olha. Velocidade para cima, campo para fora, tapa com a palma da mão. Aqui a força. Exatamente para onde nós achar, para onde nós esperávamos. Essa é a força que o fio B faz em A. Essa é a força magnética que o fio B faz em A. Então, gente, dois fios próximos sempre vão exercer força um no outro, sempre, tá? Essa força ou é de atração ou ela é de repulsão, tudo bem? A força será de atração quando os fios estiverem sendo percorridos por corrente de mesmo sentido. Aí a força é de atração. Se as correntes estiverem opostas, a força é de repulsão. Não é recomendado decorar isso. O que eu recomendo que você faça? Por exemplo, se eu inverter a corrente B, se a corrente B estiver para baixo, o que vai mudar? Os campos laranjas vão mudar, mas os roxos não. Concordam? Se eu inverter a corrente B para baixo, os campos laranjas são os campos criados pela corrente B. Eles vão inverter. Os campos roxos não. Faz comigo. Se a corrente estiver para baixo, o campo roxo vai continuar para dentro. Olha a regra do tapa. Se a corrente estivesse para baixo, o campo roxo vai continuar para dentro e o tapa agora seria para a direita. Então, o fio A estaria repelindo o fio B. Se o fio A repele o fio B, o que o fio B faz? Repele o fio A. Legal? Então, essa regra vai ser sempre verdadeira. Fios no mesmo sentido, eles se atraem. Fios com as correntes em sentidos opostos, eles se repelem. Não decore isso, né? Saiba aplicar a regra. Combinado? E, de vez em quando, uns exercícios um pouco mais aprofundados, nós vamos aprofundar um pouco. Pode perguntar, pode pedir para você calcular essa força entre os fios. Tá bom? Qual é a força que o fio A faz no B, por exemplo? Vamos fazer essa conta. Qual é a força magnética sobre o fio B? Eu vou pegar o fio B como referência e nós vamos calcular a força magnética nele. Bem, começando pela fórmula. A força em fio é o bio sem óculos. Força magnética, campo vezes corrente, vezes o comprimento do fio, vezes o centro do ângulo. Combinado? Só que tem um detalhe. Se eu quero a força magnética no fio B, esse campo tem que ser o campo magnético que atua no fio B. Mas o campo magnético que atua no fio B é o campo magnético produzido pelo fio A. Então, já coloquei aqui de roxinho para você lembrar. Esse campo magnético é produzido pelo fio A, que é o roxinho. Combinado? Se eu quero a força magnética no fio B, a corrente elétrica é a corrente do próprio fio. Legal? O comprimento do próprio fio. Seno de teta. O que vai acontecer? Quando a gente tiver um fio próximo ao outro, o seno de teta, gente, na maioria esmagadora dos casos, o seno vai ser 1, porque o ângulo é 90. É o ângulo entre o campo e a velocidade. Olha, as cargas estão indo para cima e o campo está para dentro. Carga para cima, campo para dentro. Ângulo 90, seno de 91. O seno vai sumir. Agora, preste atenção nesse passo aqui, olha. O campo magnético produzido pelo fio A, eu usei a fórmula do campo magnético produzido por fio retilíneo. Lembra dela, galera? Está lá atrás já, né? Já tem um tempinho que nós falamos disso. Você tem que voltar naquele vídeo lá da experiência de Orsted. Campo magnético produzido por fio retilíneo é µ0I sobre 2πd. Lembrou? Então, se é o campo magnético produzido pelo fio A, o µ0 é a constante, essa corrente tem que ser a corrente do fio A, porque eu estou calculando o campo produzido pelo fio A. E esse d vai ser a distância entre os fios, que já está aqui no desenho. Beleza? Daqui para cá, eu simplifiquei e pus de preto. Por quê? A força no fio B vai ter o mesmo valor da força no fio A. Se você está calculando uma ou a outra, tanto faz. E essa força, então, vai ser a constante, produto das correntes, legal, gente? Vez o comprimento dos fios, se eles estão lado a lado, né? Eles vão ter o mesmo comprimento, dividido por 2π vezes a distância entre os fios. Legal, galera? Como eu disse, esse tópico é um aprofundamento. A chance de cair em provas como a do Enem existe, mas é pequena. A gente espera uma questão como essa em provas que aprofundam mais na parte de exatas. Combinado? Galera, um abraço, até o próximo vídeo. João? Tchau, tchau. Tchau, tchau.